Quer dizer que, até acabar a farinhada, tu e a Alice já vão estar de vida conjugal? É, a Alice vem que tá querendo, viu? Mas eu vou adiando, vou adiando, até quando puder. Também quando não puder mais, aí vai fugir me casando. Qualquer dia desse eu vou procurar o vosso pai pra me vencer. Essa dona as costas me mata. É, irmão, você não tá sendo vendido lá pela dona costança do seu antero? É, fui num... de adorado, paguei caro. Pela costança, é uma abendeira dinheirista. Com pouca força divina. Nosso pai é diferente. É, o meu pai tem vendido aí muita criancinha aí de corpinho mocho, viu? E gente grande que se cuide também. Tá acontecendo muita coisa sem explicação aqui na vila. Ó, seu William. Seu William, olha, eu falei que a gente tinha seis, mas nós só temos cinco. Se tinha seis, uma deve tá quebrada. Mas lhe pergunte por que vosso interesse? Hum... curiosidade apenas. Sabe como é, dona Constanza? Eu queria sua caneca para minha coleção de canecas. Quer dizer, se a senhora quiser vender, of course. O meu antero, mas ele ia ficar sentindo. Foi presente dele quando nós fugimos para se casar. Tudo bem, não se preocupe. Não se preocupe. Nesse caso, eu não vou mais insistir. A senhora é muito, muito amável, dona Constanza. Agradecida. Vossa licença. Vossa licença. Correia. O dia, o homem. O musho é muito mal. Olha, vamos ver se ele quer voltar aqui, hein? O dos. 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 Eu disse que não era mais importante em baixo para você sair. Voltei lá porque sou muito curioso, mas estava morrendo de medo. Dona Constancia, o que diz? Não sabe de nada, de nada. Eu vim direto para cá. Você conhece bem essa gente? Pode me dar uma explicação, Severo? Eu tenho ouvido tanta coisa, tenho visto e ouvido tanto nesses últimos 40 anos por aqui, que eu já não sei o que tem e o que não tem explicação, William. Era como se fosse o resto de uma festa. Um piquenique diabólico. Pela crença popular aqui da região, isso deve ter sido uma reunião de bruxas. Desculpe, meu amigo, mas é muito engraçado ouvir você falar assim. Estás lendo agora, mas voltaste lá morrendo de medo. Pode ser que se trate de uma seita de fanáticos loucos. Não existe nenhuma seita de fanáticos por aqui, William. Não existe nenhuma seita de fanáticos. O que quer dizer? Teneta. Danada. Mulher bruxa. Descomungada. Secretária de Lúcia. Descomungada. Tudo isso quer dizer simplesmente bruxa. Olha ouviste isso. Dona Constanza disse isso. Um conselho de amigo, William. Joga fora esta caneca, bem longe. Esquece o assunto. Eu agradeço muito, mas sou homem cabeçudo. Comecei, vou até o fim. Pedro pode ser um moço muito jeitoso, muito bonito, mas não é um homem pra ti, Alice. Isso já é assunto resolvido, vó. Até a próxima farinhada, nós ajeitemos nossas vidas de casada. Ah, você que não é moço, narizinho empinado. Que não dá preço pra prosa de velho. Mas te cuida, hein? Ele tem cara de homem de muitas mulheres. Eu bem sei que Pedro só tem anos de pensamento. Dia e noite. É intriguinha sua, Valdovi. Falta de respeito, moleque atrevida, te cura assim. Vou mais carrasca. Nunca vi coisa igual, parece que tem ódio de mim. Mas o que vou fazer agora, eu já devia ter desfeito há muito tempo. Fred. Vão me desafiando, cadarinha. Vão ver de preço disso. Pedro, por favor, eu... queiro falar contigo. Em particular. Tá. Chegou a hora de conferir se tu sustenta mesmo aquilo que vem me dizendo há muitos anos. Deixa os cachaceiros aí e vem comigo agora. Aqui. Depois de muito pensar, eu resolvi, Pedro. Quero apressar os acontecimentos. Antes tu queria e eu não queria. Agora eu quero. Mas esse convívio tem que partir do homem, não da mulher. Isso não é natural. Então eu tô invertendo a natureza. Te amo do fundo do coração, Pedro. Isso me dá coragem. Eu também te amo muito. Isso é a coisa mais importante pra mim nessa vida. Aqui. É a coisa mais importante pra mim. É a coisa mais importante pra mim nessa vida. É só melhorar. Amém. 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 Boa tarde, seu William. Boa tarde, senhora Ludovica. Ah, hoje encontrei sua neta Alice. Linda. Very, very beautiful indeed. Ela e Pedro fazem um belíssimo par. É. Ela é muito linda mesmo. Os dois vão ser muito felizes. Senhora Dona Ludovica, a senhora foi nascida, criada aqui na vila de Santo Antão. Conhece tudo o que se passa por aqui, não? É, 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 lugar pequeno, né? Sabe como é que é, né? Não se pode esconder muita coisa. É, mas o que é que o senhor quer saber? É, é que eu passei por uma situação difícil, constrangedora. É, Dona Ludovica, por acaso, aqui em Santo Antão, Existem coisas sobrenaturais. Coisas o quê? Sobrenaturais. Não, não, não. Não devemos falar sobre isso aqui neste lugar. Se me permite, eu lhe faço visita depois. É, será um bom prazer receber o senhor na minha modesta casa. Ah, thank you, thank you. Bem, depois, então. Obrigado. Marina, lembra a tua mãe que hoje nós temos compromisso e dos grandes. Ela não esquece. Só tá preocupada porque o desgraçado do meu pai não dá uma folga. Nem pra ela e nem pra mim. Fica o tempo todo de olho em nós duas. Difícil arranjar desculpa pra sair de casa de noite. Diz que morreu uma das minhas parentas que morava lá pras Banda do Rei Vermelho. E que vós duas foram convidadas pra comparecer no velório. Nunca ouvi uma história de esposa. Um pé. Um pé.